1x0 para o Bragantino. Fala do Verdão aí, beleza, Nico? Fala, galera. Ligada no Papo de Crack, foi com derrota por 1x0 ontem para o Red Bull Bragantino que o técnico Guto Ferreira reestreou no comando do Curitiba, na beira do campo do estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. Pela segunda rodada seguida, o Coxa jogando sem maiores ambições no campeonato, já que o rebaixamento matemático foi confirmado naquela derrota para o Fluminense no final de semana anterior. Foi até algo ressaltado pelo treinador depois, na entrevista coletiva, o desafio de motivar a equipe para jogar desta forma contra um adversário que ainda tinha uma grande ambição. A ambição, quem sabe, é chegar no G4 do campeonato. O Bragantino ficou na luta pelo título durante algum tempo, mas vinha de cinco partidas sem vitória, por isso acabou caindo ali na tabela, ainda podia ficar no G4, mas mesmo com a vitória por 1x0, com os outros resultados ele vai mesmo jogar a fase preliminar da Libertadores do ano que vem. E dá para ver também uma grande diferença de trabalho nas equipes, de estágio. O time do Pedro Caixinha, a equipe da casa, sabendo muito bem o que fazer dentro de campo, e o Curitiba, além de tudo, remendado com muitos desfalques. E, de novo, com a troca de treinador, o Guto Ferreira já é o quarto que passa pelo coxa só nessa temporada, depois do Antônio Oliveira, depois do Antônio Carlos Zago e do Tiago Coslost. Além de tudo, muitos desfalques fazendo com que alguns jogadores atuassem em posições diferentes das que estão acostumados. Por exemplo, o Diogo Batista, jovem lateral direito, teve que atuar na esquerda, porque o Jamerson estava suspenso por causa da expulsão contra o Botafogo, e o Vitor Luiz sentiu uma lesão muscular durante um dos treinamentos na preparação para a partida de ontem. No ataque, sem contar com o Islan Slimani, que se machucou jogando pela seleção argelina, e o Diogo Oliveira, que vinha sendo o substituto e teve um rompimento do tendão de Aquiles contra o Botafogo, inclusive vai ter que passar por uma cirurgia, que está marcada para amanhã. O Robson foi deslocado para jogar mais centralizado com a entrada do garoto Caio César. Outras mudanças foram feitas também para a observação. William Farias ganhou novamente vaga na equipe, no meio de campo, e o Andrei foi para o banco de reservas. E o goleiro Pedro Morisco, mantido pela segunda partida seguida, ele tinha ido muito bem contra o Botafogo, mostrando personalidade, de uma calma, uma tranquilidade para jogar, mesmo sendo sua estreia com 19 anos. Mesmo que não tenha feito grandes defesas diante do Botafogo, ontem sim foi mais exigido. Uma pressão muito forte do Bragantino no primeiro tempo, e algumas defesas, duas muito boas, espetaculares, do Pedro Morisco para manter o 0x0 no placar. No segundo tempo faz mais uma grande defesa, mesmo que a pressão do Bragantino tivesse diminuído, Coritiba conseguiu sair um pouquinho mais na segunda etapa, Morisco apareceu de novo, vai se credenciando. Claro, um recorte muito pequeno ainda, dois jogos, mas pelo que tem demonstrado, pelo que já se falava dele atuando pela equipe sub-20, pode ser sim o goleiro do Coritiba para a próxima temporada, inclusive quebrando essa falta de tradição, digamos, do coxa de ter goleiros revelados no próprio clube, pelo menos pelo que ele tem mostrado, ele se credencia para começar o ano de 2024 como titular, para que a posição de goleiro não esteja ali entre as prioridades do coxa no mercado, já que o Gabriel, titular há um ano e meio, deve mesmo sair do clube com o rebaixamento, teria inclusive já propostas do futebol italiano. O Coritiba resistiu o quanto pôde ao Bragantino e foi tomar o gol apenas já ali no segundo tempo, quando o adversário, depois de o coxa equilibrar as coisas nos primeiros minutos dessa segunda etapa, voltou a pressionar, e aí com substituições feitas pelo Pedro Caxinha, colocando jogadores que foram titulares, a maior parte da temporada, como o Vitinho e o Eduardo Sacha, eles constroem a jogada do gol, né? Após uma cobrança de escanteio, a bola volta para o Vitinho na esquerda, ele faz o cruzamento, o Eduardo Sacha fechando na segunda trave, ajeita para dentro, e o zagueiro Léo Ortiz aparece para completar de cabeça, fazer 1x0 para o Bragantino. Acabou sendo o resultado da partida, né? O Coritiba não teve muito mais forças para reagir, até tentou ir para cima ali com o Edu de centroavante, a substituição, aliás, já tinha sido feita com a entrada dele no lugar do Caio César, e o Robson voltando para o lado do campo, antes de sofrer o gol. No final, teve tempo ainda para mais uma estreia, o garoto Lucas Ronier, de 19 anos de idade, foi colocado em campo, até teve algumas participações interessantes ali, mostrando habilidade, personalidade pelo lado do campo, né? Mas não teve muitos minutos também para mostrar o seu futebol, isso quem sabe pode acontecer contra o Corinthians na última rodada, e mais especialmente no Campeonato Paranaense do ano que vem, a expectativa da entrada de mais jovens. No banco de reservas, ontem teve mais um garoto, o volante Jorge Vinícius, de 20 anos de idade, também já se ambientando. Aí a equipe profissional do Coritiba, né? Então, Pedro Morisco já ganhando espaço, Lucas Ronier estreando, outros garotos aparecendo. Vamos ver qual vai ser a relação dos jogadores para a partida contra o Corinthians, que na próxima quarta-feira vai encerrar o Campeonato Brasileiro por coxa, despedida da Série A, né? E agora, planejamento totalmente voltado para a montagem da equipe no ano de Série B, né? Que vai ser o grande objetivo, a retomada, o retorno para a elite do futebol brasileiro. O técnico Guto Ferreira falou que está trabalhando junto com o pessoal do clube, já desde que acorda até a hora de ir embora, e usando aí o WhatsApp, essas coisas, até mais do que isso, né? Está em casa, está fora do clube, está participando desse planejamento, dessa prospecção de mercado, né? O Curitiba que deve fazer uma boa reformulação no seu elenco, e vamos seguir tendo novidades nos próximos dias. Valeu, pessoal! Valeu, um abraço para você, bom retorno, Nico.